E aí pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e a gente tá fazendo esse vídeo extra porque mais um mês e o Boca Hall está gigante então a gente teve que dividir porque ele está sem condições então vou lá começar porque, né é o que temos pra hoje O Parola que eu vou mostrar a gente já mostrou em vídeo inclusive a gente foi pro lançamento que teve em Recife de O Amor nos Tempos de Likes de Pão Gonçalves, Bel Rodrigues e Pedro que são booktubers então vou deixar aqui no card o que a gente achou do livro também já tem as outras impressões foram dos livros desse mês o segundo livro foi o presente de uma amiga minha, Lívia que eu amei, porque, né Jiu Jiu então tá todo mundo mal e também já está lido e em breve vocês vão saber o que eu achei sobre ele esse mês eu também ganhei o meu primeiro livro de Fernando Pessoa que é um autor que eu não conheço assim, as obras dele ainda é um livro de contos e eu ganhei da minha prima ela mandou de lá então eu achei bem interessante porque tem umas partes que ele traz no inglês e também tem uns no português enfim, muito bacana não sei quando eu vou ler mas não vão precisar ser promessas mas uma hora vai rolar esse livro também foi presente A Estrela Conta um livro de Nelson Patriota sobre Glória Oliveira que é uma das vozes potiguares de mais referência então eu tive o prazer de trabalhar com ela ano passado a gente fez um show de 90 anos é uma pessoa assim ímpar é uma pessoa que gente do céu assim, contagia a alegria dela sabe, é uma coisa absurda uma pessoa que tem um nome muito forte na música potiguar esse mês a gente também recebeu Inverno Negro de Stefano Santana ele mandou pra gente assim, super carinhamente e ele também tem um canal aqui no YouTube mandou essa fantasia pra gente querendo que a gente desse nossa opinião não me conhecesse, né lógico a história que ele criou a gente ficou muito feliz inclusive queria agradecer eu vou deixar também o link pro canal dele pra quem não conhece ainda mas parece uma ótima pessoa de verdade durante esse mês a gente também foi convidada pra o lançamento de Triângulo de Quatro Lados que é de Fernanda Medeiros que é daqui do Rio Grande do Norte e Adelina Barbosa e elas foram super legais com a gente no lançamento e deram esse livro pra gente e eu acredito que ele possa ser lido sim começando os livros que a gente recebeu de parceria o primeiro foi Alocinadamente Feliz que é um livro que eu já conheci um pouquinho que ele vai estar na minha maratona inclusive e parece ser fantástico assim pelo pouco que eu já vi parece ser muito engraçado e a gente recebeu da Intrínseca e eu estou muito ansiosa pra lê-lo esse mesmo apelido do Grupo Aterial Record foi o livro da maravilhosa Shonda Rhimes que também vai editar na minha maratona o Ana que disse sim é uma não-ficção eu acho que ele fala assim da vida dela né então é Shonda é uma lista de supermercado é uma bula que ela escreveu a gente lê porque essa mulher ela merece a Perotão Calendário foram dois livros que recebemos de surpresa na verdade é uma série de 12 livros né Calendário então saiam por mês eles mandaram janeiro e fevereiro pra gente eu ainda não ouvi falar muita coisa sobre esse livro mas é sobre uma menina que acho que está precisando de dinheiro ou alguma coisa assim e vai ser acompanhada de luxo acho que vai envolver uma coisa meio erótica e coisas do tipo e é isso aí por aí que a gente recebeu Qualquer Outro Lugar da Novo Conceito é o terceiro livro de uma série e eu não sei muito do que se trata mas é uma fantasia também então é isso galera se alguém já leu algum desses livros por favor comenta aqui embaixo pra a gente saber o que esperar desses livros eu vou deixar também os links pra alguém que ficou interessado em algum desses livros pra comprar se vocês puderem assim né comprar através dos links a gente agradece assim sabe que não compreendo nada siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui curte o vídeo porque ajuda a gente a achar da divulgação se você não é inscrito ou é o primeiro vídeo que você está vendo se inscreve pra ficar ligado do que está acontecendo por aqui e acho que é isso valeu e é isso pessoal aqui é a Carol Delafão Literário e hoje eu vim mostrar o Book Hall do mês de junho e aí e aí e aí e aí